Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre organização de medicamentos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá que eu quero dar todas as dicas de como você pode organizar os seus medicamentos e no final eu vou mostrar como eu organizei os medicamentos aqui na minha casa. Mas primeiro, roda a vinheta! A primeira dica que eu quero dar para vocês em relação à organização de medicamentos é aonde você vai deixar esses medicamentos. Muitas pessoas organizam dentro do banheiro e está errado, porque o banheiro é um lugar onde há variação de temperatura e também tem muita umidade. e isso interfere na eficácia do medicamento se ele ficar dentro do banheiro. Então o banheiro não é o lugar ideal para você deixar os seus medicamentos. Qualquer outro lugar na sua casa, aonde não tenha variação de temperatura e umidade, é o lugar perfeito para você deixar, mas não deixe no banheiro. A segunda dica é a verificação da data de validade. Então toda vez, quando você for organizar ou reorganizar os seus medicamentos, você tem que verificar se aquele medicamento está dentro do prazo de validade. A checagem da data de validade tem que ser feita com regularidade. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, faço essa checagem a cada três meses. E uma coisa importante é o descarte dos medicamentos quando eles estão fora da data de validade. Então você não pode jogar dentro do seu vaso sanitário ou até mesmo no lixo aí da sua casa, porque pode acontecer algum risco de contaminação no meio ambiente depois. Então existem pontos de coleta aonde você vai, entrega esses medicamentos e eles fazem o descarte corretamente. Tem algumas farmácias também que fazem essa coleta para poder fazer o descarte depois. Então é legal você verificar aí na sua cidade aonde existem esses pontos de coleta ou até mesmo as farmácias. A terceira dica é você utilizar organizadores para te ajudar a organizar esses medicamentos. Porque medicamento é uma coisa meio complicada de se organizar. Visualmente não fica bonito e se você jogar ali dentro do armário, da gaveta, de qualquer jeito, no momento que você for precisar de algum medicamento específico, vai dificultar o seu acesso a ele. Então os organizadores eles vão te ajudar a setorizar cada tipo de medicamento e vai ficar fácil no momento que você for precisar pegá-los. Você pode utilizar caixas plásticas, caixas de acrílico, caixas de papelão. Você pode também utilizar aqueles gaveteiros que normalmente se usa em cima de mesa, né? Não um gaveteiro de chão para organizar os medicamentos. Em cada gavetinha você coloca um tipo de medicamento. Você pode utilizar aquilo que você tiver aí na sua casa. Eu sempre recomendo que você utilize organizadores transparentes, porque vai facilitar no momento de você identificar esses medicamentos. Mas se você já tiver caixas organizadores aí na sua casa que não sejam transparentes, você pode utilizar sim. Eu prefiro os transparentes porque medicamento tem tamanhos diferentes, então não segue normalmente o mesmo padrão. E a questão da transparência faz com que eu veja melhor o medicamento. Por isso que eu gosto de optar por organizadores transparentes para esse tipo de organização. Mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. A quarta dica é você categorizar esses medicamentos. A categorização é muito importante porque ela vai te ajudar no momento que você for precisar recorrer a algum medicamento. E você pode categorizar esses medicamentos de diversas formas. Você pode categorizar pelo tipo de medicamento, então analgésicos, anti-inflamatórios, resfriados, dores musculares, como você pode também categorizar pela área do corpo. Então olhos, cabeça, nariz. Uma outra forma de categorização que você pode fazer é dividir entre adulto, criança e pet, por exemplo. E aí dentro da categoria adulto, você faz uma nova categorização. Anti-inflamatório, analgésicos, dor de cabeça, olhos, nariz, enfim, como você achar necessário. A mesma coisa para criança e a mesma coisa para os pets. A quinta dica é você identificar esses medicamentos. Então depois que você fizer a categorização, você já vai saber certinho como esses medicamentos vão estar separados. É o momento de identificar. Então, por exemplo, dentro de uma gaveta você tem um organizador com várias divisórias. Procure colocar uma etiquetinha de uma forma que ela fique alta, né, acima da divisória, um pouquinho acima dos medicamentos, se eles forem altos, por exemplo, frascos, para que você possa identificar com facilidade. A mesma coisa se você for organizar em gaveteiros. Nos gaveteiros também. Coloque na frente de cada gavetinha uma etiquetinha com o nome do conteúdo do medicamento que tem dentro daquela gaveta. A sexta dica é fazer o descarte das embalagens desnecessárias. Esse descarte não é o descarte, por exemplo, das cartelas ou até mesmo dos frascos, aonde o medicamento está diretamente. E sim, das caixas que ele vem. Então, muitas vezes, essas caixas ocupam um espaço dentro da sua gaveta, dentro do seu armário, dentro da sua caixa. Então, para elas não ocuparem, eu, pelo menos aqui na minha casa, eu faço o descarte dessas caixinhas. Mas eu não tiro os medicamentos da embalagem original das cartelas e dos frascos. Então, é importante você não tirar da embalagem original. Ainda falando sobre descarte de embalagens, você também pode descartar a bula do medicamento se você não quiser ter aí na sua casa. Hoje, a gente consegue consultar tranquilamente na internet a bula de qualquer medicamento. Mas caso você queira manter as bulas aí na sua casa, eu recomendo você ou deixar ali próximo do medicamento onde você vai organizar. Se tiver mais de uma, usa um clips para manter todas juntas, porque dessa forma facilita também no momento de você precisar dessas bulas. Duas coisas muito importantes a respeito de você descartar as caixas originais aí dos seus medicamentos. Por exemplo, você vai fazer o descarte de uma determinada caixa. Verifique se no frasco ou na cartela desse medicamento tem a data de validade. Porque se não tiver, pegue a data de validade que está na caixa, coloque numa etiquetinha e grude ali na frente do frasco ou até mesmo na cartela. Para você saber a data de validade e para que você tenha um controle sobre isso. A segunda coisa é, quando você faz o descarte da caixa do medicamento, é importante que você armazene o frasco ou as cartelas em um lugar escuro. Então, dentro de armários e gavetas. Se por acaso você for deixar numa bancada, então pegue uma caixa fechada onde os medicamentos lá dentro vão ficar no escuro. Porque a claridade pode interferir na eficácia do medicamento também. A última coisa que eu tenho para falar, quando você faz o descarte das caixas do medicamento, é que você garanta, por exemplo, que as cartelas vão ficar em um lugar seguro e que elas não vão ser danificadas. Então, por isso que é importante organizadores. Porque dessa forma elas não vão ficar soltas ali dentro de uma gaveta, dentro de um armário, correndo o risco de serem danificadas. Porque se elas forem danificadas e o medicamento ficar exposto, é um risco se você tomar ele. Então, garanta que as suas cartelas vão ficar protegidas de qualquer dano. A sétima dica é você manter os medicamentos fora do alcance de crianças e pets. Então, se você tem crianças aí na sua casa, sempre deixe os medicamentos em lugares altos, onde elas não tenham acesso. E para os pets também. Então, não deixe exposto ali aonde eles tenham o acesso. Você pode até deixar, por exemplo, no caso dos pets, num lugar que for baixo, mas dentro de uma gaveta, dentro de um armário. Quando você for precisar pegar algum medicamento, abra sua gaveta, a porta do seu armário, pegue o medicamento e feche imediatamente. Para não ficar ali exposto e para que os pets não venham e peguem esses medicamentos. Então, cuide de quem você ama. A oitava dica é você criar kits rápidos de medicamentos. O que seriam esses kits rápidos? Vamos imaginar que aí na sua casa você ou uma outra pessoa precise de um determinado medicamento de tempos em tempos, ou até mesmo medicamentos de emergência. Então, reúna todos esses medicamentos próximos, numa mesma caixinha. Porque no momento que você precisar, você não vai ficar tendo que procurar ali dentro das categorias que você já elencou quais medicamentos que você vai precisar. Então, se eles têm uma mesma função, eles precisam trabalhar juntos para uma determinada situação, deixe eles juntos. E, importante, identifique também. Um outro exemplo de kit rápido é um kit de primeiros socorros. Então, você pode deixar ali também numa caixinha, num lugarzinho separado, alguns itens que são para primeiros socorros. Ah, Valéria, mas o que eu preciso ter dentro do meu kit de primeiros socorros? Você pode consultar isso na internet. Na internet tem uma lista de tudo aquilo que faz parte do kit de primeiros socorros. O último exemplo de você ter um kit rápido é você ter dentro de uma necessaire alguns medicamentos principais, básicos, que você precise, por exemplo, para uma viagem. Então, no momento que você for viajar, é só você pegar essa necessaire com todos os medicamentos ali básicos que você possa precisar numa viagem. Mas uma coisa importante é que se você tem esse kit que você só vai pegar e levar para a sua viagem, por exemplo, para quando você for sair de casa, é você verificar com regularidade a data de validade dentro desses medicamentos, para que você não consuma um medicamento que esteja fora da validade. A nona dica é você ter o controle dos seus medicamentos, principalmente se você tem o hábito de esquecer de tomar os medicamentos ou então se você precisa controlar o medicamento de alguém aí na sua casa. Então, faça uma lista dos medicamentos que precisam ser tomados com regularidade, com os dias, com os horários que precisam ser tomados e assim você vai ter um controle no momento de medicar alguém ou de se medicar. E para fazer o controle desses medicamentos, você pode utilizar o seu próprio celular usando um app ou até mesmo o alarme, fazer uma planilha do computador, imprimir e deixar próximo ali aos medicamentos, afixar na geladeira, enfim, num lugar onde seja fácil de você olhar, identificar e saber o momento que você tem que tomar aquele medicamento ou dar o medicamento para alguém. A forma que você vai utilizar para fazer esse controle, você pode decidir. Pode ser até num simples pedaço de papel, num caderno, numa agenda. O importante é você ter esse controle quando o medicamento precisa ser controlado e tomado com uma certa regularidade. Há muito tempo atrás eu fiz um post falando sobre o controle de medicamentos, inclusive lá tem um exemplo de uma planilha que você pode utilizar para fazer o controle. Então se você tiver interesse em ver essa planilha, em ler esse post, eu vou deixar o link aqui embaixo do blog, que vai diretamente para esse artigo para que você possa ir lá e conferir. E se você se interessar pela planilha e quiser que eu mande para você, é só mandar um e-mail para mim solicitando a planilha que eu mando para vocês, tá bom? A décima e última dica é você separar os medicamentos pela frequência de uso. Então você pode ter medicamentos que você tome todos os dias ou com uma regularidade maior do que outros, né? Porque tem alguns medicamentos que a gente só vai tomar quando de fato a gente precisa. Então você faz essa separação porque fica melhor também no momento que você for precisar pegar qualquer um desses tipos de medicamentos. Você pode organizá-los eles no mesmo lugar ou lugares separados. Um exemplo, aqui na minha casa eu tomo todos os dias remédio para pressão e para diabetes. Esses medicamentos de uso diário que eu preciso tomar, eles ficam num lugar diferente lá da minha gaveta de medicamentos que ficam no meu quarto. Então os medicamentos de uso diário eu deixo ali na cozinha porque eu tomo de manhã, no momento que eu vou tomar meu café da manhã. Então já está ali fácil para pegar e é mais uma forma de você não esquecer de tomar os seus medicamentos. Aqui na minha casa eu organizo os medicamentos aqui na minha mesinha lateral que fica do lado da minha cama. Dessa forma fica fácil se eu precisar de alguma coisa durante a noite para pegar. Eu vou mostrar para vocês a organização de baixo para cima. Então nessa segunda gaveta aqui fica reunido todos os meus medicamentos aqui da minha casa no geral. A primeira coisa que eu fiz foi escolher os organizadores. Então eu procurei escolher organizadores que fossem transparentes. Bom, depois da escolha dos organizadores eu fui encaixando os medicamentos aqui conforme o tamanho que eu tinha em cada organizador e a quantidade daquele mesmo tipo de medicamento. Então o que eu fiz para identificar os medicamentos dentro dessa gaveta? Eu utilizei aquelas tags que normalmente eu utilizo para dividir os meus cadernos aqui. Então por um assunto, por um tema. E com a minha etiquetadora eu fui colocando aqui o tipo do medicamento, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um medicamento de estômago. Então na tagzinha eu coloco aqui para o estômago. Esse aqui é um medicamento para dormir. Então ele também está aqui, ó, debaixo da tagzinha. Esses outros três aqui são medicamentos dos cachorros. Então também eu deixei aqui na frente da tag os medicamentos deles. Porque dessa forma, quando eu olhar para as tags, eu vou saber que o medicamento que está na frente das tags é daquela identificação. E a mesma coisa eu fiz nos organizadores. Então, olha, em cada divisória dos organizadores eu fui colocando as tags. Então, por exemplo, aqui eu sei que são medicamentos para diabetes, aqui é para pressão alta. Aqui são anti-inflamatórios, então são esses três frascos que estão nessa divisória. E assim eu fui fazendo para todo o restante do organizador, ó. Como vocês podem ver, tem várias tagzinhas aqui. Então é só eu bater o olho e eu já sei que dentro daquele quadradinho tem um tipo de medicamento. Uma outra coisa que eu fiz e que é legal para você organizar medicamento, é você utilizar os saquinhos ziplock para poder colocar o medicamento. Dessa forma não vai ocupar tanto espaço. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a cartelinha com o medicamento, coloquei dentro do saquinho, cortei a frente aqui da caixinha do medicamento e coloquei aqui dentro. Porque dessa forma eu sei qual o medicamento e também tenho as instruções desse medicamento dentro do saquinho. E olhem só, comparado com uma caixinha, fica bem fininho. Então poupa espaço. Então para alguns medicamentos eu fui fazendo isso. Então a minha gaveta fica organizada dessa forma aqui. Tudo divididinho pelo seu tipo de medicamento. Aqui na primeira gaveta eu tenho itens mais de primeiros socorros e também cremes, que são cremes de tratamento no geral. A minha gaveta aqui ela tem essa parte aqui, né, que é essa caixinha que ela é removível. Então aqui em cima eu deixei os itens que eu mais utilizo. Então eu deixei os cremes que eu utilizo nos cachorros que ficam desse lado aqui. Bom, aqui não tem a ver com medicamento, mas são itens que eu preciso ter aqui do lado da minha cama e como ia sobrar esses espacinhos eu aproveitei para organizar. E também utilizei as tags para poder fazer as identificações aqui dentro da gaveta. Mas o que eu quero mostrar mesmo é essa parte de baixo, que aqui estão vários itens de primeiros socorros. Essas quatro caixinhas, essas três caixinhas na verdade, são itens de primeiros socorros. Então tem as fitas, né, para poder fazer curativo. Aqui são gases, aqui é band-aid. Nessa caixinha na verdade fica lenços umedecidos que são dos cachorros, são para os olhos deles. Nessa caixinha maior aqui eu deixei de um lado os meus cremes e do outro lado cremes dos cachorros. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas de como eu organizo os meus medicamentos aqui. Que tudo isso possa ajudar vocês a organizar os seus medicamentos aí na sua casa. Então se você gostou, curta esse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Habilite as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado de todos os vídeos novos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho